As imagens divulgadas por moradores do bairro Ouro Verde em Lavras mostram pneus sendo jogados pelo muro de uma transportadora. Segundos depois, o homem aparece escalando o muro e fugindo com os pneus. Por outro ângulo da imagem, o homem aparece correndo pelo bairro. De acordo com os moradores, o homem é suspeito de cometer vários furtos e que durante a ação do suspeito nesta terça-feira, os moradores do bairro conseguiram conter o homem que teria sido agredido. A polícia militar foi acionada e prendeu o suspeito que foi levado para a delegacia da cidade.